Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou no portal do Sol Green para trazer uma casa belíssima, linda, maravilhosa. Que casa sensacional de quatro suítes para você. Gente, se eu fosse você, não perdi esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora e venha se apaixonar dentro da capital. Bora! Eles são a elite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando entram de cabeça para te mostrar o melhor dos imóveis, eles não falham. Vender imóveis, atender com excelência e criar relacionamentos duradouros é o seu principal lema. Eles são... Acatar o Bruxelles. Eu não vou muito falar sobre a fachada porque vocês estão vendo, né? Imagens falam mais do que palavras. Gente, que fachada sensacional. Principalmente aqui pelos itens de paisagismo, acabamento com essa pedra natural ficou incrível. Achei muito lindo o tom. Esse é um meio que um verde, um musgo. É um verde do exército. Não sei, gente. Que ficou bonito esse grafiato. Não tem palavras. A garagem aqui, bem moderna, né? A garagem essa aqui com esses perfis em LED, conta para um lado, conta para o outro. Ficou muito bonito. Duas vagas de garagem, tranquilamente aqui, dois carros cobertos. Muito, mas muito bom mesmo. Aqui nós temos essa porta de acesso para casa, mas nós não vamos entrar por aqui. Mas um outro acesso aqui, não vamos entrar pela entrada principal, que tem uma porta de madeira. Que coisa linda, linda, linda. Rampa e passarela de pedestre na granitina. Aqui nós temos uma pedra natural também, compondo aqui a sua escada, a sua fachada, gente. Olha isso. Mas antes de nós entrar, eu acho tão lindo esse estilo aqui, ó. Fachada. O que vocês acham? Vocês gostam? É meio que cortada assim na diagonal? Eu acho lindo demais. Porta aí com seis metros de altura de madeira mesmo, gente. Isso aqui é madeira. Não é ACM. É uma porta muito pesada. E você vindo aqui conhecer essa residência, você vai saber do que eu estou falando. Logo na entrada da propriedade, já dá de cara logo com esse lavabo. Olha que coisa mais linda. Que detalhe impressionante que é. Isso aqui é uma pedra translúcida, né? É o Onix. Isso aqui é uma pedra Onix. Ficou muito bonito. Não só aqui, mas também todo ao redor aqui, ó. Compondo aqui é no Onix. Então ficou muito lindo esse tom dessa torneira. Ficou maravilhoso também. É uma casa, gente, não vou falar muito não. A sala, você já tem uma sala muito grande. Uma sala bem imponente, com o seu pé direito duplo também. Todo esse ambiente aqui. Esse paredão aqui na esquadrilha, trazendo também, além da iluminação, a ventilação. Esquadrilha de alumínio na linha Suprema. Então você tem... Gente, é muito legal. O tamanho disso. Olha aqui a facilidade que eu estou tendo para poder abrir e fechar essas esquadrilhas. Muito, mas muito, muito bom mesmo. Aqui ficou dois ambientes. A sua cozinha. Isso aqui tudo no quarto cinza grey. Tudo é quarto solito. Então você tem a sua cozinha de cá. Uma cozinha legal. Não muito grande, não muito pequena, mas uma cozinha muito útil. E aqui um espaço gostoso demais. Que espaço que ficou lindo. Principalmente esse teto aqui, bem moderno, com os ripados. Eu sou apaixonado, gente. Ainda mais numa área de churrasco dessa. Ela é meu cantinho favorito, né? Muito, mas muito bom. Muita abertura. Você está vendo, gente? Tanto de abertura que essa casa tem. Natural. Ventilação natural. Não precisa ir acondicionado. Aqui nós temos a nossa piscina. Olha aqui os banquinhos. Na hidromassagem. A cascata tem uma iluminação também. Além da iluminação, hidromassagem. Ela tem também o aquecimento. Aqui para atender essa parte nós temos o lavabo e aqui o banheiro. Então todos esses ambientes aqui, bem harmoniosos para você receber seus convidados. Estão tudo no controlinho. Você controla aqui tudo no controle, tá? Vamos conhecer a parte íntima, gente, dessa casa? Olha só que fantástico. Essa casa aqui, ela tem uma planta muito boa. Por quê? Ali tem uma das partes íntimas, mas aqui tem uma outra suíte que pode ser transformada, caso você necessite, ou uma sala íntima de TV, uma sala de jogos, ou até mesmo um escritório. Porque ela está ao lado da garagem. E também ela é na veneziana. Então olha só. Veneziana está aqui, você quer receber alguém no seu escritório, na sua casa e não perder a sua intimidade. Recebe ele pela sua garagem, tem aquela entrada e já coloca aqui dentro do seu, quer fazer um consultóriozinho, alguma coisa. Tem o banheiro também, caso você não precisa usar como quarto, né? Mas se precisar de quatro, nós temos quatro suítes. E vamos lá conhecer as outras três? A portinha da garagem. Então já vai direto por aí, não perde a intimidade. Então aqui nós temos mais uma suíte, também todas as janelas são venezianas automáticas. Um ambiente muito bom, uma sala muma, um quarto muito grande. Gente, olha que coisa mais linda. Essa suíte, muito bonita mesmo, linche iluminado. Que coisa linda. Calo linear, tudo muito delicado. Essas portas brancas, tudo branquinho, fica tão bonita, né? Aqui você pode estar utilizando como um roupeiro, um maleiro, na verdade. Ou até mesmo, não sei. Pode usar o que você quiser, né? Mais um outro quarto também. Mesmo tamanho, mesma proporção daquele outro banheiro também. E agora para finalizar, a suíte principal. Seja bem-vindo, gente. Olha o tamanho dessa suíte. Imagina só o tamanho do closet que você consegue fazer aqui. Você consegue fazer muito armado. Você consegue deixar esse ambiente aqui muito agradável. Pegando aqui, ó. Vindo aqui também, tudinho isso aqui de armados. Até aqui aproximadamente. Sua cama aqui, super queen size. Dois metros e meio de largura, por dois metros e meio de comprimento. Você tem muito espaço. E aqui você tem uma porta de acesso. A casa também, ponto para a sua TV. É muito, ficou muito bonito. O teto é mais rebaixado um pouquinho. Eu gostei bastante. E para finalizar, essa suíte linda, incrível, maravilhosa, bonita, gostosa. Você e o seu mozão curtindo aqui uma ducha dupla. Ou até mesmo escovando os dentes. Uma mozão que linda, hein? Escovando os dentes, tá? Uma mozão no dia, tá? Ah, que amor demais. O amor é lindo, né? Eita, até mesmo que a Bíblia fala que Deus é amor. Que coisa linda. Gente, recebem muito amor através da telinha aí. Que Deus abençoe você. Gostou desse vídeo? Já deixe o seu like. Então é inscrito, inscreve no nosso canal. E faça parte da Capital Brux, né? Que está sendo, crescendo, trazendo os melhores imóveis. Os melhores clientes que são vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.